O Chile tem vivido nos últimos dias uma série de protestos populares que tem colocado o governo de Sebastián Pinheira de alerta a respeito da situação social do país. Tanto que o presidente decretou estado de exceção e colocou o exército nas ruas na busca de conseguir trazer a ordem de volta ao país. Dias antes das manifestações, o próprio presidente chileno havia afirmado que o país era um oásis em meio ao caos social que a América do Sul tem vivido. Como fica evidente nos casos do Peru, do Equador e da Venezuela, bem como das crises vividas pelo Brasil e pela Argentina, país que passa por um período de pobreza e fome gigantescas. Os protestos começaram no Chile por causa do aumento dos preços do metrô, fato que fez explodir uma série de protestos incendiários que tomaram as ruas do país, seguindo mais ou menos a mesma linha do que ocorreu em 2013 no Brasil, excluído o fato de que no Brasil os protestos não tiveram o elemento da violência. É importante frisar também que, embora a mídia esteja restringindo os protestos à questão do preço do metrô, a questão se aprofunda enormemente e remete à própria condição de vida do povo chileno, condição proporcionada pelas reformas neoliberais que o país viveu décadas atrás, e que oferecem à classe trabalhadora chilena condições muito desgastantes de vida. Vivendo em um país onde o custo de vida é altíssimo em função da privatização de praticamente todo o maquinário público, o povo chileno não possui universidades ou serviços de saúde gratuitos. Isso além de ter um sistema previdenciário privado que oferece aposentadorias de cerca de R$ 700 por mês para os seus idosos. No país, a quantidade de suicídios entre os idosos tem crescido enormemente nos últimos anos, produto do fato dos primeiros aposentados do modelo de capitalização estarem começando a aparecer. Além do valor ser muito baixo, o valor total a que os idosos têm acesso dura muito pouco tempo e gera uma velhice miserável, o que torna ainda mais flagrante a exploração dos trabalhadores que contribuem com um percentual grande dos seus salários para a previdência, uma vez que o governo e as empresas não contribuem como é no caso do Brasil. Não à toa, apareceu uma série de imagens nas redes sociais demonstrando que o preço do metrô foi apenas a ponta do iceberg que a mídia está demonstrando, posto que a mobilização nas ruas é produto de uma sociedade que já não suporta mais o modelo econômico chileno, que vende a ideia de um alto PIB per capita e esconde o fato de uma brutal desigualdade social em um país que depende majoritariamente da exportação de cobre que enriquece uma camada diminuta da sociedade. Essas mobilizações no Chile evidenciam a franca tendência do povo se insurgir contra as reformas neoliberais no continente. Pelo menos é o que os casos do Equador e da vitória eleitoral de Evo Morales na Bolívia demonstram. Tal qual o favoritismo do partido peronista na Argentina e a queda da popularidade do Bolsonaro no Brasil. Juntamente com a condição de mobilização social, a figura da repressão policial também deve se fazer sentir nos próximos dias, como já vemos nos casos do Equador e do Chile. E no Brasil não deverá tardar também.